Conforme apurado em inquérito policial, o então presidente da Casa Legislativa de Pocrani, atualmente afastado por decisão judicial, possuía função de liderança na organização criminosa, sendo responsável pelo controle de toda a operação financeira, incluindo captação dos empréstimos e realização de transações ocultas. Ficou demonstrado que ele se utilizava do cargo público e de sua influência local para angariar clientes. A investigação apontou também que o vereador apropriou-se por ao menos oito vezes de valores de que tinha posse em razão do cargo e os desviou em proveito próprio e alheio. Além disso, cobrou reiteradas vezes juros, comissões ou descontos percentuais sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei em desfavor de quatro pessoas e uma empresa. Entre os denunciados, encontra-se também um dos criminosos mais procurados de Minas Gerais, que estava foragido e foi preso em setembro no estado de São Paulo. O paradeiro dele foi descoberto durante as investigações feitas no inquérito policial, que fundamentou a denúncia apresentada pela 2ª Promotoria de Justiça de Ipanema. Com uma pena total de mais de 73 anos de prisão, o denunciado é acusado de diversos crimes graves, incluindo homicídio qualificado, porte de arma de uso restrito, roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas em assaltos e bancos, além de associação criminosa armada e tráfico de drogas. Na denúncia, o Ministério Público de Minas pede a condenação dos denunciados pelos crimes praticados e a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo ocupado por aqueles que são agentes públicos, assim como a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de oito anos, subsequentes ao cumprimento da pena. Então, vamos lá.